Música Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Maldraus, está pelas da abertura? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês Meu Deus, eu acabei de arrancar metade do cabelo Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês É verdade, estou aqui com mais um vídeo É um momento muito especial E hoje eu estou aqui com um vídeo muito especial Hoje eu vim aqui para continuar a minha série de gameplays de The Sims 4 É verdade, para quem não sabe Eu comecei a gravar uma série de Sims 4 no verão Por isso já foi há uns meses E eu gravei dois episódios E gravei eu a criar a minha boneca que se chama Mariana Martins E gravei o segundo episódio que era já mesmo com o gameplay mesmo feito Estou dando enlouca com isto Isto não sobe Oh meu Deus, está descendo Não, não! É verdade, está uma cadeira em cima da cama Não, perguntem por quem está Bom, continuando o que eu estava a dizer Hoje eu estou aqui para gravar o terceiro episódio da série Para quem quiser ver como é que a série começou Vai estar aí nos cards, se aparecer, tá? E é isso, eu não vou estar com muitas enrolações Porque os vídeos de gameplays são grandes E eu não queria que ficasse muito grande E o telmovel está vibrando E eu não queria que ficasse muito grande Porque o outro vídeo, o segundo episódio Ficou 28 minutos E é chato para vocês estarem a ver o vídeo Porque eu próprio não gosto de ver vídeos muito grandes E porque para mim também é um pouco trabalhoso editar Eu gosto muito de editar vídeos Assim, para mim O problema não é editar Se terem-me um vídeo de 3 horas Eu não me importo de editar o vídeo de 3 horas O problema é que, pois Ele demora muito tempo a pôr no YouTube O segundo episódio da série Que tem 28 minutos Ele demorou 2 dias a carregar no YouTube E é isso, por isso eu não quero que o vídeo fique muito grande Para não demorar 2 dias ou mais a carregar Já para não dizer que o vídeo ocupava 20 GB do computador Bom, sem mais enrolações Como eu estava a dizer Vamos então ao terceiro episódio da série Como eu estava a dizer A minha boneca chama-se Mariana Martins E é isso Vamos continuar aqui com o jogo E sem mais demoras Já não sei o que é que estou a dizer Vamos lá passar aqui para o jogo Então pessoal Já estamos aqui com o nosso jogo Há tanto tempo Quer dizer Eu tenho estado a jogar sim Mas há muito tempo Que eu não gravava um gameplay aqui para o canal E eu quero explicar aqui uma coisa bem rápida Eu Como esperteza em pessoa Eu já tinha feito este vídeo Que eu estou a fazer agora Esta luz não está apontando para mim Eu já tinha feito este vídeo Portanto eu já tinha gravado O terceiro episódio da série Só que Eu estou aqui a gravar com duas coisas Estou a gravar com a câmera E estou a gravar a tela do computador E eu esperta como sou Esqueci-me de pôr a tela do computador a gravar Por isso eu estive a falar Sozinha para o nada Durante meia hora Por isso algumas coisas mudaram Entretanto, tá? Então vamos lá Eu já não me mando aqui a casa É aqui É aqui É Temos Ah, nós temos vizinhos Não sabia Bom, então aqui é a nossa casa Vamos entrar aqui Para lembrar também que eu mudei-lhe a roupa E eu mudei-lhe a roupa Viu-se Eu a mudar a roupa A Mariana No episódio 3 Que eu gravei Que desapareceu, tá? Então vamos lá Ele está a sentir-se pacaradora Não são horas para isso, Mariana Bom, são 22 horas Eu deixei-a nas 22 horas Da última vez que eu joguei Por isso Vamos dormir, não é? Porque Está barulhante demais Para dormir agora São os vizinhos São os vizinhos São São os vizinhos Nós vamos Dizer para os vizinhos se calarem E vai ser um Vai ser Mas hoje Esta luz Está a mudar a cabo do juízo Vai ser um momento épico Aqui nos streams Na nossa série Vai ser nós Chatearmos os vizinhos São 10 da noite E são horas de dormir E é segunda-feira Bora, Mariana Bora Vai de camisa dormir mesmo Por que é que não dá? Ah Por que é que não dá Para eu ir chateá-los? Ah, das outras vezes que eu jogo Sempre dá Para eu ir bater à porta E eles irem embora Meu Deus Esmurrar a porta Estava a bater Decadamente Mas nós vamos esmurrar a porta Olha, olha Meu Deus Agora a Marina Vai pôr-se a porrada Vai ver a porrada Vai ver a porrada Bata outra vez Ai meu Deus Veio ela Ah, está zangada Está grávida A vizinha Vamos perguntar A data do parto do bebê Vai Ah, está garreando conosco Desgraçada Vou tirar um print screen Disto para fazer A miniatura do vídeo Nem penses Mariana Tens que resistir Garreia com ela também Garreia Garreia Reclamar furiosamente Sobre o barulho Vai Vai, 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 vai Não é por ela estar grávida Que ela pode gritar Conhece esta maneira Maneira Olha, olha Olha lá Como designoras Olha lá Eu vou tirar um print screen Disto para ser A miniatura do vídeo Tá Continuando Ó Eu também moro aqui Sinto muito Se a sua vida é chata Talvez você Devesse ir para o Saguão E tentar divertir-se também No último episódio da série A vizinha invadiu a minha casa Podem ir ver a miniatura do vídeo O nome do título do vídeo É mesmo A vizinha invadiu a minha casa E esta vizinha aqui Ela está a chatear-me muito Tá Ela agora descompôs-nos E deixou a Mariana aqui sozinha Para que eu adoro Mas sozinha Aqui, olha Mariana Esquece essa mulher Esquece Olha, chama-se Gismónia 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 Esquece Mariana Vai dormir E deixa essa gente em paz Porque ela não nos interessa Ela não nos interessa Ai meu Deus Vamos para lá dormir E Como eu disse Eu acho que disse isto No segundo episódio A Mariana Ai meu Deus Estão a telefonar-nos Espera Oi É o Vadislaustraude Ah é porque Os Sims 4 Porque eu não sabe Eles têm vampiros Tá Ai meu Deus Oi Eu só queria lhe dar As boas-vindas À comunidade E Uau Que pescoço bonito Estou aqui a dizer Que eu tenho uma má experiência Com vampiros Neste jogo Porque Eu tenho Sims Que foram Mordidos por vampiros E ficaram vampiros E ser vampiro Por um lado é gêmeos Por outro é chato Tá Porque Tem que estar a Tratar deles Eles não podem sair De dia E assim É um pouco chato A personagem Ficar vampira Sem nós queremos Por isso Eu espero bem Que a Mariana Não fique vampira Pelo menos Para já Tá Porque talvez Mais para a frente Aqui na série Até era engraçado Ela ficar vampira Mas agora Eu não quero Que ela fique vampira Por isso Se um vampiro Invadir-nos a casa Eu não sei O que é que eu vou fazer Não posso chamar a vizinha Porque ela é a nossa inimiga Bom Como eu estava a dizer ainda Agora Deixa eu mostrar o tempo Para o vídeo Não ficar muito grande A Mariana Ela vai ser escritora Ela inclusive Já publicou um livro Que se chama As Aventuras do Zezé Uma coisa assim Mas eu quero Que ela seja Eu quero Que ela O que é que a vizinha Nos mandou Preciso ir agora Agradeço por passar O tempo comigo Queridinha Eu não quis passar Nenhum tempo contigo Tá Mas como eu estava a dizer Ela vai ser escritora A Mariana Mas Ela precisa de dinheiro Porque ela tem 9.943 simoleões E nós precisamos de dinheiro E eu a pus Como médica Só que assim Médica Não se encaixa Muito Na profissão dela Por isso Eu vou ter De lhe arranjar Outra profissão Porque ela Por enquanto Ainda não é Uma escritora famosa Por isso Ainda não faz Muito dinheiro Com os livros Por isso Agora Nós vamos arranjar Outra profissão Para ela Estamos lá Pô-la Olha Ela está com fome Ok Ela acordou Desconfortável Da cama barata Não temos dinheiro Para mais Tá Mariana Quando tu fores rica Quando casares Com alguém rico Ou quando ficares rica Nós compramos Uma cama melhor Vai cozinhar Preparar Barata Vegetal Vegetal Não O que é que ela vai fazer Pôs a comida no chão Não Agora começaste Agora continua Vamos ver Olhem a fúria Com que ela está A cozinhar Olhem a fúria Bom Hoje é terça-feira Vamos arranjar um trabalho E vamos passear um pouco Pela cidade Conhecer pessoas Meu Deus Vamos conhecer pessoas Que eu quero Isto está a mexer Eu quero que a Mariana Fique amiga de muitas pessoas Para ir a festas E para ir a esses sítios Depois Com que deseja Que a Mariana anda Tentar ter um bebê Mariana Tu és Ela não conhece ninguém Ela quer ter um filho Calma Mariana Tens 20 anos Tens muito nova Para ter filhos Como é que se tira Estes desejos aqui Já saiu Praticar a escrita Isso tu vais fazer Come lá Limpa a loiça Onde será que é isto Limpa a loiça Ela está comendo ainda Come lá descansada Depois limpas a loiça E depois Vamos pôr aqui Uma roupinha bonita Vamos pôr uma roupinha Ah Eu queria comprar-lhe Uma penteadeira Porque eu acho Muito engraçado A penteadeira O que é que ela já está aqui Outra vez Sabor ruim De comer comida Mal feita Não fui a que fiz a comida Foste tu Por isso a culpa foi tua Tá Olhem aqui tanta gente Que há para conhecer Aqui Mariana E olhem só Esta maquiagem que é muito carregada Não é Eu gosto dela ser maquilhagem Vamos pôr uma maquilhagem simples Mais simples Eu disse mais simples Mais simples Ok pode ser assim Vamos pôr um delineador Não Não Delineador Este 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 Que é fofinho Um blush E um batom Não é preciso batom Pôrmos um destes que é brilho só E agora Vamos pôr então a roupa Vamos pôr uma roupa Simples Do dia a dia Deixa eu ver Como está calor Na minha imaginação Está calor Vamos pôr uma roupa mais fresca Deixa eu ver Eu gosto desta roupa Mas aqui é uma coisa mais fresca Olhem este é giro Este aqui também Ai meu Deus O que é que isto fez? Vamos tentar arranjar aqui uma roupa Gira para a Mariana sair Fazer amigos Olha Esta blusa aqui é muito Gira Até eu queria para mim Vamos pô-la Com esta blusa e com os calções Isto é muito curto também Esta música do Sims está a atrapalhar Quero uns calções de ganga Há aqui uns calções de ganga Ganga Há calças Calções Não Calças Olha Estas calças são giras Ai eu sei que há uns calções aqui Que são de cintura subida Uma coisa assim São verdes Mas não sei onde é que estão Olhem Estes são giras também Mas eu sei que há uns Olhem esta saia Eu não sei onde é que estão agora Mas Eu sei que há uns calções para aqui Que eu não estou a encontrar agora Por isso vamos pôr estes mesmos Mesmo estes aqui Pretos Pretos não Vá Vá pode ser pretos Vamos pôr uns Ténis Ténis para a Mariana Estes ténis aqui são Estes Tentacão Podem ficar estes mesmo Pronto Já está o look da Mariana Feito Vamos tentar fazer com que a Mariana Conheça pessoas Eu também não quero que o vídeo fique muito grande Pelas razões que eu já disse Bom Continuando aqui então Com Aqui o nosso gameplay Tive aqui um pequeno entrevistivo de ira Meu Deus Onde é que ela vai? Quem é que deixou? Eu aposto que foi a vizinha Que deixou lixo de propósito Este quadro está a brilhar Aposto que foi a vizinha Olha Olha Ela está ali Eu acho que foi ela que deixou lixo A nossa porta De propósito Por que é que este quadro está a brilhar? Alguém me explica Deixa-me ver a nossa caixa de correio Nossa caixa de correio Não tem nada Bom Mariana Agora que tu já estás Mais ou menos tudo bem Ela apanhou o lixo Deu caixote de lixo aqui ao lado E em vez de jogar o lixo Para o caixote de lixo Não Joga para o chão Joga isso no lixo Agora vai dar um banho Ela tem que ir à casa de banho Meu Deus Tem que ir assim Vai Depois vai dar um banho E depois Estão a telefonar Mas calma Vamos tentar vencer um desses Desafios da GeekCon Ouvi dizer que eles Dão ótimos prémios Para as maiores pontuações Eu não sei se confio muito A esta pessoa Olha Ela desligou Por isso Não aconteceu E agora Ela vai tomar banho E depois Ela vai sair Então Vamos ver Para ela ir para aqui Para o parque Vamos dizer Ela está dando banho E ela está a sentir-se Normal Parece que o banho Funciona para Pôr os sims desconfortáveis Normais Gostei muito desta roupa dela Olha aqui Que gira que ela está Alguns de vocês devem se perguntar Por que é que aqui O gameplay Fica quadrado É porque o computador Onde eu jogo Tem o ecrã quadrado Olha Posso vos mostrar Posso fazer aqui um passo Estranho De vocês verem o gameplay Ao mesmo tempo Em dois sítios Olha O computador Onde eu jogo Ele tem o monitor quadrado E agora já destrambulhei isto tudo Já está todo maluco Aqui Não devia ter mudado Ok Acho que já está Um pouco parecido ao que estava Menos a luz Está um pouco estranha Mas deixa E agora Ela está a acabar a dar bem Está a sentir-se bem calhona E está Agora ela vai então Lá Passear Ela sujou A casa do bem toda Olhem aqui Tudo encharcado Nós ainda não temos Dinheiro Para A casa de limpeza E está Um pouco escuro Então vá Mariana Vamos começar A conhecer pessoas A fazer amigos Olhem aqui Um homem estátua Ok Olhem 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 Potencial amigo Espera Alguém vai falar connosco Assistir a apresentação Não Não vai assistir a apresentação De ninguém Olhem Vamos ficar amigos Deste Homem Apresentação amigável Eu quero que a Mariana Tenha amigos Olhem só A chiqueza da Mariana A andar por aí Meu Deus Que susto Vamos piscar olhos malucos Meu Deus O que é que ela vai fazer? O que é que ela Ela está a sentir-se bem calhona O que é que a Mariana Vai fazer para aqui? Ok Não fez nada Fazer uma piada Para a criadora Não Eu não quero Para a piada Para a criadora Eu não quero romântica É que ela seja amiga Ainda é cedo para isso Vai conhecê-lo Meu Deus Ela já está Com a risca Do paquerador Cor de rosa Estou cá em cima Mariana Eu quero que você Acha a amiga dele Meu Deus Ela está a passar-se Fazer piada Sobre político Ele foi-se embora Viste Mariana? Viste? Começaste a fazer coisas malucas E ele foi-se embora Vamos conhecer mais pessoas Olha aqui este senhor Com um turbante Vamos ser amigas dele Apresentação amigável Vai Mariana Vai Tu consegues Consegue Onde é que ele vai? Não Não te vais embora Ela quer ser tua amiga Estás aí parada À espera do quê? Bugou Ela não está mexendo Ah vai lá Vai falar com ele A mãe Exploqueou Aqui há muita gente Um bom sítio Para fazer mislagem Olha aqui Um carro estacionado E tudo Onde é que O homem foi? O que é isto? Olha Vai já apresentar-te a rede Que eu não sei o que é Vai vai Ele está a sentir-se muito furioso Vamos tentar Pôr-o mais feliz Ele está zangado Vamos deixá-lo em paz Ele está com os problemas dele Eu queria que a Mariana Fosse também amiga de mulheres Não é? Vamos tentar arranjar alguém Aqui Olha Vou ficar amiga dela Não Ela está a trabalhar Vamos tentar encontrar alguém Para ser a melhor amiga Da Eu não sei A Mariana Ah Olha Esta miúda aqui Vai ser Amiga da Mariana São loiras as duas e tudo Vá vamos Amigável 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 Conhecer Vá Mariana Está na hora de fazeres um amigos Vamos ver Ok Eles vão ser 10 amigas Menores Estão a continuar Enquilo Mariana acaba de saber Que Nancy O nome dela é Nancy Tem os seguintes traços Ambiciosa Ela é jovem adulta Ela é adulta Ela é mais velha que nós Mas não interessa Pergunta sobre a carreira E depois vamos Contar uma história engraçada Mariana descobriu que Nancy Trabalha com criminosa Num local Mafiosas poderosas Ok Não sei se é boa ideia Ficarmos amigas dela Se não é Alguém nos assalta a casa Vá Não a queremos Como amiga Nem inimiga Ela começou a fazer Reflexões Ok Mariana Tira uma selfie Tira uma selfie Tira uma selfie Bom vamos pô-la aqui A tentar fazer mais amigos Que esta menina daqui Não sei se é muito confiança Ela trabalha com as mafiosas Vamos tentar Pôr a conhecer mais pessoas Bom Como eu estava a dizer De fazer o decorte Porque Outro imprevisto aconteceu A Mariana Eu quero que ela faça amigos Por isso ela já tem aqui Várias pessoas conhecidas Esta aqui é a Nancy Que eu queria que ela fosse Amiga dela Só que A Nancy é criminosa Eu acho melhor A gente não Vocês percebem Nós não nos Ficarmos muito amigos Dessa gente Bom Então agora nós estamos a tentar Ficar amiga Desta miúda Vamos fofocar Vamos fofocar É assim É assim Nos Sims 3 Havia uma coisa muito gira E nos Sims 2 Quando nós fofocávamos Aparecia um balãozinho Com as fofocas lá em cima Só que aqui já não aparece Infelizmente Se vocês quiserem que um dia Faça uma gameplay de Sims 3 Deixem aí em baixo também Tá Porque eu também gosto Muito de Sims 3 Eu até acho que gosto Mais de Sims 3 Do que de Sims 4 Gosto muito deste jogo também Mas assim O Sims 3 é muito diferente Este jogo E eu gosto muito dele também Ora Ela foi-se embora Mariana Estamos a ser Abandonados por toda a gente Olha o senhor do turbante Vamos tentar ficar Amigas dele agora Ela foi ver o homem estátua Não Mulher estátua Vamos tentar ficar Amigas do senhor do turbante Ele foi-se embora Outra vez Por que é que este senhor Tem contra nós Oh meu Deus Conseguimos Conseguimos falar com ele Vamos Vamos Perguntar para a carreira Ele é Jovem adulto É da nossa idade Da nossa idade Da Mariana Mariana descobriu que Leandro Chama-se Leandro Trabalha como carteiro No local das cartas Ele é carteiro Meu Deus Vamos aqui Conversar sobre arte Para Mariana ser assim Inteligente Vamos Mariana Temos que fazer amigos Ele está indo embora Não Por que é que toda a gente Está indo embora Olha vai conversar com este Mariana Apresentação migada Conversa com este Olha está-se indo embora Eu disse para ele É para ela ir conversar Com o homem Ele está indo embora Mariana não é que tu penses que vai Vai jogar basquetebol Mariana Porque a fazer amigos E amigas Não está A correr muito bem Toda a gente Foge de ti Mariana O que é que tu tens Olha ela Pôs a roupinha De educação física dela Coisa tão fofa Olha já não lembrava Da roupa dela Falhou Mariana Falhou É tão fofa Vamos tirar uma selfie Para pôr na parede Tirar a selfie Ai que coisa tão fofa Ela tem aparelho como eu Ai isso não tirou Tá linda Vai ficar na parede Eu vou ver Se ela Ela agora não tem dinheiro Eu não sei se vou comprar Uma penteadeira Ou se vou comprar Uma câmera fotográfica Eu acho que vou comprar A penteadeira E quando ela tiver mais dinheiro Ela compra a câmera fotográfica Ai é verdade Nós temos que ir ainda A procura de um emprego Para ela Olha vai falar com esta menina aqui Que eu acho que é uma cara Muito simpática Ela está Com uma cara muito simpática Pelos vistos Ela gosta de jogar Basquetebol Isso é bom E ela agora está com fome Vamos aproveitar Antes de ir para casa Vamos aqui uma barraquinha Destas comer Vamos Esta aqui Que eu acho que é Estariana Vamos aqui Comprar verduras Ah não Comprar verduras Eu acho que é para comprar Coisas para casa Eu quero comer Pois isto aqui É para comprar Coisas para casa É tipo mini mercado Vamos comprar umas maçãs Vamos comprar umas frutas Para ela ter em casa Vá Umas amoras silvestres Ah não Espera É que eu não estou habituada A jogar Sem ter dinheiro Esquece Maria Não vamos comprar nada Quando tiveres mais dinheiro Logo compras Vamos aqui comer Pedir comida Mais barato Tanquitos Tanquitos Vais comer isso Vais comer uns tanquitos Esta miúda ainda está aqui Miúda Vamos Comer Ela está com a comida Enfiada Olhem bem O bug Ela estava com a comida Enfiada Dentro da mulher A Mariana A Mariana vai comer E depois vai em busca Do emprego Já são Oito da noite E este vídeo Já está ficando muito grande Que eu sei Está ficando enorme Mas pronto Vamos pô-la Quando ela chegar à casa Ela vai Procurar um emprego Depois vai dormir Para eu terminar já com o vídeo Que o vídeo está ficando grande Então a Mariana vai para casa E vai Aqui procurar um emprego Tem que ser um emprego Assim para que Se encaixe com ela Ela é inteligente Ora Ela pode ser Cientista Não Não é bem O que eu quero Pode ser Detetive Isso é interessante Detetive E quanto é que recebe 25 milhões à hora Médica Médica era o que eu já tinha Por isso Astronauta Gente secreta Só que assim Estas aqui Estas Como é que eu digo Estas profissões Não dá para ver E estas três primeiras Não Ah espera Mídias sociais Isto é interessante O que está nas tendências do momento Qual é a melhor comida da cidade Quem é a celebridade mais interessante Inicie uma carreira nas mídias sociais Para ser a pessoa que responda a essas perguntas Para os seus seguidores Faça check-in em locais E crie blocos Para manter os seguidores interessados Isto é muito interessante Porque ela Faz Tem um blog E faz essas coisas Até um pouco parecida comigo Que tem aqui o canal E Como ela quer ser escritora E está dentro Do que ela quer Então pronto Vai ser isto que ela vai fazer Mídias sociais Não recebe assim muito Há uma hora Com os cortes Com os cortes parece que não Mas já estou há quase uma hora Aqui a jogar E quando eu chego Está a Mariana Deitada Como eu deixei E um vampiro Aqui a fazer bruxetes com ela Olhem só Olhem Meu Deus O que é que eu vou fazer agora Ela vai ficar Eu não quero que ela fique vampira Eu li que Quando eles são mordidos Eles não necessariamente ficam vampiros Só que Só quando é o mestre dos vampiros A morder É que eles ficam vampiros E este é o mestre dos vampiros Meu Deus Se ela ficar Se ela ficar vampira Não sei se vou continuar a série Quer dizer Eu não sei Meu Deus Olhem a cara Que ele pôs Isto está ficando muito assustador Olhem para isto Que medo Meu Deus Vou tirar a print screen Para fazer a miniatura do vídeo Meu Deus Mandou embora Meu Deus Será que ele foi embora? Olhem que medo Ele está ainda atrás dela Não Ele está vendo o sangue da Mariana Não Estou saciado Nem um gola mais Eu não vou transformá-la Mas Mariana é tão deliciosa Que vai precisar de uma montanha de alho Para me manter longe da próxima vez Vou voltar Quando se sente outra vez Vocês viram o que acabou de acontecer? Eu nem consegui ler bem Com o status de alguém que estou Vocês viram o que aconteceu? O vampiro disse que ia voltar Para ver o sangue da outra vez Nós temos que mudar de casa Temos que mudar de casa Não me interessa Vamos mandá-la embora Nós temos que mudar de casa Para ele não voltar Olhem Ela agora está toda Maluca Sei lá Meu Deus O que é que acabou De acontecer aqui? Então pessoal Eu vou acabar Este episódio da série De uma maneira Um pouco estranha Eu não sei O que é que vou fazer No próximo episódio Não sei se mudamos de casa Não sei se fugimos Para outro mundo Eu não sei Mas sei que aqui Nós não podemos ficar Porque acabaram de ver Que o vampiro Entrou em casa Bebeu-lhe o sangue Ela está toda doente E Eu não sei Mas em princípio Nós vamos mudar de casa Não sei Tem que esperar Pelo próximo Eu nem consigo falar Tenho que esperar Pelo próximo episódio Para saber o que vai acontecer Nem eu sei O que é que eu vou fazer Então só foi isso Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar O vosso gostei Aí em baixo Está aqui a aparecer Não se esqueçam de deixar E assim Agora estou muito preocupada Eu não sei mesmo O que é que vai acontecer No próximo episódio E assim até dar piada Para ficar mais interessante Então foi isso Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar O vosso gostei aí em baixo Um beijo para vocês E não se esqueçam também De se inscrever no canal Tá? Beijinho e tchau Tchau